Nesse vídeo eu vim estar trazendo para vocês mais um AISO, mais um sistema operacional Windows 7 Dessa vez totalmente atualizado em 2022, para você estar utilizando nos dias de hoje Caso você não curta o Windows 10 e muito menos o Windows 11, agora que é a novidade no momento, tá certo? Desde já eu me chamo Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao canal Superdutoriais E vem comigo para mais um vídeo Então vamos lá, vou estar mostrando para vocês mais ou menos uma review do sistema operacional Lembrando, senhores, que o link para download dessa ISO vai se encontrar na descrição E no primeiro comentário fixado também, tá? Lembrando que é uma ISO do Windows 7 Ultimate, não tem a versão Pro, não é aquela versão completa, aquela ISO completa É apenas o Windows 7 Ultimate de 64 bits, toda atualizada Como é que eu sei que está atualizada? Vou estar mostrando para vocês agora, vindo aqui no meu painel de controle Clicando aqui em desinstalar um software ou um programa, caso o seu Windows 7 esteja em português E aqui você clica aqui nas updates, nas atualizações Inclusive está carregando aqui, porque como você vai ver, está toda atualizada mesmo, gente Então vale super a pena e super recomendo para quem não quer usar o Windows 10, para quem não quer usar o Windows 11 agora Para quem tem aquele computador mais modesto, essa aqui é uma versão que vale super a pena para você estar utilizando, tá? Vou estar dando um reboot aqui na minha máquina para me estar mostrando para vocês o sistema operacional na íntegra Na hora de fazer uma formatação, para você ver qual que são as versões de sistemas operacionais E fica comigo até o final desse vídeo, eu vou estar te mostrando também todas as dicas Para você não ter nenhum erro com o sistema na hora de fazer a sua formatação Ou até mesmo na hora de você criar um pendrive bootável, tá? Para início aqui, essa ISO está com o boot do Windows 10 Ou seja, você consegue instalar tanto em computadores antigos Como em computadores novos que usam a tecnologia UEFI, tá? Ou GPT para os mais íntimos, tá? E você consegue instalar também naquele seu computador mais antigo Os famosos computadores da Xuxa Que tem o sistema de partição MBR Que é o sistema bem mais antigo mesmo, tá? Aqui eu vou escolher o Português Brasil ABNT2, que é o meu teclado Formatação padrão que você já conhece É... vou dar um avançar aqui, né? Cliquei para fazer a instalação E agora é basicamente aguardar o load do sistema operacional Aproveita esse tempo, já deixa seu like Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas Se inscreva no canal e ativa o sino das notificações Para você receber os próximos vídeos e os próximos conteúdos aqui do canal, tá? Como você pode ver, tem três versões aqui da Windows 7 Ultimate Para quem tem um notebook Que geralmente vem com aquele serial number Fixado embaixo em uma etiqueta do seu notebook Instala essa versão aqui E automaticamente seu Windows 7 vai ser ativado Com a sua licença original, tá? A mesma coisa acontece para essa versão aqui E essa primeira versão aqui acima Não faz isso de forma automática Você vai ter que fazer sua ativação do seu jeito Ou usar algum Jack Sparrow aí da internet Os mais íntimos sabem do que eu estou falando, tá? Aqui eu vou fazer a formatação da minha máquina mais uma vez Só para fins de demonstração e mostrar que a formatação do Windows 7 Está sendo feita de forma tranquilona e funcional Gente, se eu estou te ajudando Se você queria encontrar uma ISO do Windows 7 atualizada Para você utilizar no seu dia a dia Para você usar na sua máquina Instalar na máquina dos seus clientes Ajuda o canal a crescer um pouco mais Pega esse vídeo e compartilha nas suas redes sociais Nos seus grupos de TI Que eu sei que você Se você for técnico de informática Eu sei que você tem grupo de TI Então ajuda o canal Pega esse vídeo e compartilha em uma rede social sua Ou então deixa seu like Deixa um comentário positivo aí para o canal Que você vai estar nos ajudando bastante, tá? Vou aguardar o Windows 7 fazer a formatação aqui Que você já conhece E daqui a pouco a gente volta Para estar encerrando com esse vídeo Então aqui o Windows 7 já finalizou Com o processo de formatação Aqui ele está pedindo qual é o nome da máquina Esse outro nome aqui Provavelmente se você é técnico de informática Você sabe que é um nome para adicionar em rede Então se você tem vários computadores Com sistemas operacionais Windows em uma rede O nome que você decidir colocar aqui É o nome que vai aparecer na rede Você pode alterar isso lá na frente Mas o ideal é você deixar isso aqui prontinho Eu vou botar aqui como servidor Opa Server, tá bom sim Seria um servidor Com arquivos O interessante é fazer isso com o Windows 7 Mas o Windows 7 É um sistema que eu gosto Para fazer servidores dentro de empresa Porque fica muito bom A rede eu aconselho sempre Deixar como rede corporativa Porque se você botar Essa rede doméstica Automaticamente Tem que ter só computadores com o Windows 7 Ou Windows 8.1 São os computadores que tem Esse tipo de tecnologia aqui Que é a questão da rede doméstica Já a rede corporativa não Você consegue configurar computadores com o Windows 8.1 Computadores com o Windows 10 Computadores com o Windows 11 E até mesmo computadores com o antigo Windows XP Você vai conseguir colocar em rede Tranquilamente Para todos que estão imprimindo em rede Trabalhando em rede Guardar ele Fazer aqui a primeira inicialização E a gente já Inicia com o vídeo Para a gente estar finalizando E vendo como ficou Essa máquina instalada No Windows 7 Show? Então para a gente estar Finalizando com esse vídeo Eu estou mostrando agora para vocês O Windows 7 Após reinicializar Tudo certinho E bonitinho E funcional Para a gente Adicionar o tema Clássico do Windows 7 Com o Windows Aero Olha que bacana E é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E curtido Se gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E deixa também nos comentários Sua dica de tutorial Que você queira aqui no canal Se possível Eu trarei para vocês Tamo junto É isso aí E é nóis Falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON